Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Há 94 anos, os pescadores da Z1, a primeira colúnia de pesca do Brasil, realizam essa festa para a sereia do mar. É sem dúvida o auge do sincretismo da Bahia, da mistura de raças, de religiões, e a grande exaltação da fé do nosso povo. A fé em mais paz, em prosperidade. A fé para que essa cidade seja uma cidade melhor para todos. Eu também trouxe a minha flor para Iemanjá. Iemanjá, que sem dúvida significa a beleza, a coragem, e acima de tudo a prosperidade, a fartura dos peixes na mesa do nosso povo. Por isso, hoje é um dia importante para a nossa gente. E eu que amo a cidade do Salvador, e que sem dúvida estamos nos jogando em construir uma cidade melhor, uma proposta para a cidade, venho também à festa de Iemanjá pedir e dizer que queremos uma cidade para todos nós. uma cidade em que o vetor social seja a túnica para melhorar a vida da nossa gente. Odoiá, Salvador! Odoiá ao povo dessa linda terra! Odoiá ao povo dessa linda terra! Obrigado.